A partir de agora, você compra Chevrolet S10 RTZ Turbo Diesel assim. Pagando aos pouquinhos. Um up-tab top de linha que reúne força e tecnologia. Com 30 meses pra pagar. E o melhor, com taxa zero. Chevrolet S10 RTZ. Carregada de histórias, movida por desafios. E o melhor, com taxa zero.